e fala galera seja bem vindo a mais um vídeo do canal é tô aqui com o canal dessa coreana eu vou deixar o link do canal dela na descrição é o seguinte é eu vou explicar para vocês aqui o que aconteceu aqui na treta foi assim é nesse game que eu tô jogando lá em nej 1 que o line e gm que todo mundo aí reclama por causa do gráfico né aconteceu o seguinte eles estavam no no boss global né onde tem reúne todo mundo lotado de gente não sei se dá para vocês ver aqui logo embaixo aqui do do 3 tem o ony que é o é do clã né clã o ony e eles são tretados e no na hora do boss ali matou ela e e assim aqui é igual a inês de pc você perde xp como ela tá level alto tá 89 perder xp aqui cara é uma eternidade para recuperar de novo tá ligado então vamo lá olha aí o que aconteceu e aí e olha só como é que tá lotado olha o live dela baixando olha o live morreu olha a cara dela olha a cara que ela faz cara ela fica sem entender o que aconteceu aí ela fala o seguinte é agora já aconteceu mesmo né agora é voltar para realidade upá aí ela fala bem assim só que agora eu vou me prevenir e eu traduzi aí ela fala assim agora eu vou me prevenir contra caras idiotas quer dizer ela ela pega o clã dela né o ex eu vou mostrar para vocês aqui ela pega o clã dela e vai atrás dos caras e eu vejo esse aqui e aqui esse aqui é o clã dela o clã ex esse clã aqui é o que eu vou tentar entrar nele olha lá galera olha lá galera reúne a galera e vai atrás dos caras e ela sai caçando sai teleportando até achar ela sai matando um por um olha só vamos 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 subir ela fala rs achat jing 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 ele vai ficar com Deus semvanos agninho cara eu tinha que ver eu penso que ele tinha que isso seria pão ela foi tylko Ó, eles tão dando PK também ó, observa, cê viu que ela tava vermelhona? Cinco. . 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 Onde tem Oni eles chegam a ataca, não deixa os cara farmar mais, só isso. Onde tem a gente fica, não deixa eu sair, não deixa eu sair. Agora eu vou passar... Minha casaca, minha homóideira... Vou passar... Tesco mais um exemplo? Minha casaca, minha sua casa... Minha casaca! A mensagem! Eu vou passar! Eu vou passar! Mon amor, você vai passar! Acabou! Gostei! E aí 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 Cês viram ali que ela Tipo, que stunou o cara Ele ia fugir, ia dar escape Mandou stun nele Hum, escapou por um fio Hum, escapou por um fio Mano, é o que eu tô falando Esse jogo aqui, cara Tá muito da hora Tá muito fera os PVP aqui Enquanto não chega Lineage 2M Eu vou ficar jogando esse game aqui Tá foda demais E aí eu entrei no servidor dela Servidor 6 Esse servidor aqui é serve PVP É tudo mais fácil Tudo você consegue mais facilitar, tá ligado? Igual o outro Lineage que a gente jogava lá no server 2 Esse server 6 aqui é o server PVP Beleza? Galera, eu vou deixar o link dela na descrição É muito divertido os vídeos dela Você ri bastante Mesmo não entendendo o coreano, né? Você acaba rindo bastante Das palhaçadas que ela faz aí Beleza? Meu muito obrigado a todos vocês Falou, fui Tchau 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 Obrigado.